Música Bom, estou aqui na cidade de Cuiabá, vamos entrevistar mais um empresário, vai fazer parte do projeto, ninguém mesmo aqui de José Luiz Lamont, mas ninguém conhece como José Luiz, como só Lamont, até porque hoje ele é a frente da Casa de Carne Lamont, empresa essa que está aproximadamente dois anos no mercado. Mas lembrando que a experiência dele é mais de dez anos, então sabe o que está fazendo, está trazendo um produto de qualidade para esse bairro aqui, que é o bairro industriário, um bairro de altíssimo nível. Como você recebe a notícia, qual o segredo de sucesso? Olha, na qualidade, no atendimento e na higiene. Três itens que a gente procura sempre manter o nível do padrão de qualidade e atendimento. A gente está procurando ampliar mais a empresa aqui, temos até o vizinho aqui do lado, porque a gente já passou da hora de aumentar aqui, para a gente ter mais espaço para trabalhar com refrigerante, com bebida, carvão, vários itens aqui, produtos não perecíveis que têm mais durabilidade. A gente trabalha com, fornece aqui o dia-a-dia do balcão e nos restaurantes também, marmitaria. Então quer dizer, se alguém quiser fazer um churrasco para grande festa, ou um restaurante, servir por mim, você tem como atender? Temos, temos condições. Temos fornecedor, é só encomendar com antecipação, a gente liga, pede a carne e forjecendo. Quero agradecer a Deus primeiro, né? Primeiramente a gente vai ponhando sempre Deus na frente. E depois a clientela com a gente, que eu preciso de Deus e do pessoal que vem aqui prestigiar a gente, nesse dia-a-dia nosso aí, meu e da minha irmã. Bom, eu tive o privilégio de entrevistar aqui o Zé Luiz Lamont, que seria a Casa de Carne Lamont, foi um prazer em mim, Lamont, entrevistá-lo, sucesso para você, fiquei satisfeito e me tornei cliente. Sem dúvida nenhuma, ele é gente que faz. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto